Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Cantalice E eu sou Márcio Lianza E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! Hoje começa o Caminhos do Frio aqui na cidade de Remígio Já se transformou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Depois compartilha com todo mundo o vídeo de novo de segunda a sexta, às 20h, aqui no canal A Rota Cultural Caminhos do Frio é um evento que acontece aqui no nosso estado Que passa por algumas cidades do Brejo Paraibano E essa semana, de segunda a domingo, ela vai estar aqui na cidade E a gente vai fazer uma cobertura, vai mostrar tudo pra vocês Então fica aí porque vai ser babado e vocês vão ficar maravilhados Porque o evento é show de bola Então vamos lá, que Remígio essa semana é só close na cara dela, já não? Tá passada? Não! Vem com a gente! E digo, amores, assim que vocês chegam aqui, já dá de cara com essa entrada escândalo Que está babadeira, bem iluminada Vamos entrando que eu tô louco pra ver como tá tudo, né meu bem? Então olha que show! Arrasou, gente! É babado! Tá bem babadeira pra fazer aquela foto Muito iluminado, dá só uma olhada Olha o pessoal, já estão chegando Gente, olha que babado Olha esse posto aqui pra você fazer aquela foto Show, show de bola Você só? Bateu a foto? Pois é meu bem, tem muito mais Vamos mostrar pra vocês Câmera minha vai estar mostrando aí pra vocês, tá? O diretor, gente, tá babado A ornamentação tá show, tá escândalo Olha essa vila do frio, gente A entrada Show, show, show de bola A iluminação tá bem confortável Agradável E lógico que com minha presença Ficou melhor ainda, tá gente? Vamos lá Já tem jeito tocando, tá? Pois é Vamos lá que é só o início É só a entrada, tá meu bem? Primeiro dia É só a entrada do primeiro dia Vem se bora Vamos se bora E vocês viram aí, né? A entrada da Vila do Frio Tá super iluminada, tá pessoal? Muita luz Muito brilho Tá show de bola Esse é só o começo A gente vai mostrar como tá lá dentro pra vocês agora Com certeza, gente, tá babado, meu bem Você fazer aquela foto Olha Show de bola E pelo que eu tô vendo por aqui, meu bem Lá dentro é que tá bonito mesmo Só pela entrada já dá pra ver Que o Avento promete, hein, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos se bora Que eu tô ansioso pra ver lá dentro Eu também Vai, 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 vai na Vila do Frio, na minha vez, já entramos porque eu tava ansioso pra entrar e mostrar o meu look de hoje, gostaram? vem babadeiro e aqui já tem, né meu bem, um lugar pra você já fazer aquela foto, olha você faz a foto do jeito que você quiser tem esse espaço maravilhoso e tem esse outro espaço aqui, o pessoal estava fazendo aquela foto lindo, né gente? Maravilhoso olha você faz a foto você entra, senta e fica bem bem bonita, gostaram? pois é, meu bem, é só o início e hoje é só o primeiro dia, meu bem, pois é, tem muito mais, vamos entrar mais pra dentro da lagoa e pessoal, essa entrada do evento tá demais, tá? tem vários lugares pra tirar fome, cada mergulho é um flash, viu? com certeza, é close na cara delas, meu bem olha, a ornamentação, a iluminação tá um ambiente aconchegante maravilhoso aqui atrás da gente, ó, esse ambiente o pessoal tá tirando foco, tá muito bonito muito iluminado e daqui já dá pra ver que lá tem que vai acontecer cerimônia de aventuras também tá super iluminado e nós vamos já mostrar, né? com certeza, tá, Babá? se você puder vir, vem aproveitar o evento, tá? vai estar durante toda essa semana aqui em Invisio é, então assim, ó, com as barraquinhas todas prontas o espaço todo iluminado tá muito aconchegante eu achei muito bonito e vocês vão gostar e vocês vão gostar e vocês vão gostar e aqui perto das barraquinhas de comida já tá rolando aquele forró pé de serra e a casa de farinha já está funcionando a todo mostra aí, diretor gente, olha farinha feita ao vivo tá torrando a farinha no caso, farinha feita na hora, né? é isso aí, feita na hora vocês entenderam? e nessa estrutura aqui atrás de mim vai acontecer a solenidade de abertura, tá, gente? o lugar tá maravilhoso bem iluminado usaram bastante o algodão colorido terá muitas apresentações e o pessoal já estão chegando já estão se aconchegando daqui a pouco isso aqui vai estar lotado e pessoal a forma que decoraram aqui esse ano tá super aconchegante as coisas ficaram muito bem distribuídas barraquinhos de comida artesanato ó, o espaço tá show de bola com mesas serão dois palcos tá bem legal, gente a gente gostou pra caramba, né? muito olha essa iluminação a sopa frossando olha essas iluminações aqui, gente essa iluminação aqui atrás da gente show de bola em cima da gente aqui, olha na verdade, né? lindo, lindo, lindo lindo, olha fizeram um trabalho bem feito não foi não? arrasaram a decoração os meninos estão de parabéns, né? é, inclusive a gente tinha falado isso na live da semana passada antes que seria legal que eles aproveitassem o máximo do espaço e separassem o palco e realmente ficou muito legal eu acho que ficou surpreendeu, né? quando a gente chegou aqui pra ver tudo que eles fizeram ó, Remígio mais uma vez no Caminho do Fio tá de parabéns isso é, meu bem e a gente tá aqui pra mostrar meu bem é o que a gente sempre fala é de Remígio para o mundo e vamos que não aqui são as barraquinhas de comida, tá? e também as barraquinhas de artesanato o pessoal já tá olhando aí o pessoal tá conferindo e depois a gente vai mostrar o que tá rolando nessas barracas o pessoal tá Música E divogamores, encontramos um divogamor aqui, pois é meu bem, Gorete Dias, que está sempre assistindo, compartilhando, comentando, assim como você também. Gorete, fala para a gente o que você está achando da ornamentação, da importância também do evento que está passando aqui pela cidade de Rimígio. Eu estou achando muito importante, está sendo muito bem visto, está uma organização maravilhosa, está surpreendendo, para a primeira noite está bastante movimentada, recomendo a vocês que quiserem vir, venham, compareçam, aproveitem a nossa festa e a cidade está de braço aberto para receber todos vocês. Gorete, o que mais deixou você encantada hoje à noite, assim na decoração, em tudo? A decoração me chamou muito a atenção, me surpreendeu, porque como eu moro aqui, todo dia eu estou passando na lagoa e vendo, e assim, o término da decoração ficou excelente, eu amei, estão de parabéns, todos que estiveram envolvidos com essa decoração. Então, muito obrigado e continue assistindo a gente e compartilhando muito. Com certeza, sempre estarei com vocês, é um, dois, três, vem comigo. Homenageamos também um grande artista paraivano, nascido em Conceição do Biancó e falecido há dois anos. Pinto do Acordeão é seu nome, um grande cantor veterano, talentosa, uma família que até hoje se junta para comemorar o São João. Pensei, seu seguido ainda, pensei em festa. 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 evento babadeiro, qual foi a inspiração da Ávila? A inspiração foi em cordel, a gente usou pro lado do algodão colorido e usou o cordel em cores fortes e a gente usou muito macramê que vem já do algodão colorido também Pode tatuar? Mais regionais Gente, ele ficou encantado com minha beleza, ele nunca viu uma beleza exótica dessa, por isso que ele ficou assim Então muito obrigado, sucesso Arrasou, gostamos da decoração Matea fugiu Ele chegou no banheiro Davila chegou, ele correu, mas é isso Então arrasou, tá, sucesso E que venham mais Caminhos do Frio Obrigado a vocês pelo convite Me convidava pra bater um papo com vocês E uma satisfação muito grande Aí pode passar e deixar o cachê Divo Gamores E agora encontramos essa turma maravilhosa Dark Dantas O nome dela? Maricão Maricão, tava em dúvida Eu sabia que era ela Tô sabendo, vai Damiana Riquelvi Juan Janete Janete José Hilda As empoderadas As empoderadas do tempo Davi Davi e Cisne Cantalice E olha, racificando a chapa que diz afrouxar Mas eu segurei É, o nome é? Juan Juan Gente, ele ficou encantado com minha beleza Ei gente, o que é que vocês estão achando do evento? Maravilhoso Maravilhoso Muito bom Magnífico Maravilhoso, porque só tá dando as empoderadas Do treino marcada O frio, uma delícia, né gente? Maravilhoso Arrasou, tá vendo gente? Eu faço uma entrevista logo Entrevista porque eu não sou repórter, né? E aí, o que é que vocês esperam do evento? A ornamentação? Gostaram da decoração? A decoração tá maravilhosa Ir pra casa e dormir Ir pra casa e dormir Sem aula amanhã, né Juan? A ornamentação tá maravilhosa Parabéns, viu? Aos... Representando o quadro Aos... Os decoradores, né? Os decoradores, é claro Tá tudo muito lindo Realmente, a decoração Eles capricharam de verdade mesmo Fizeram só pra nós A decoração tá linda Cada ano mais linda ainda A decoração tá top Eita, eu gosto de jeito assim Porque beleza eu tenho, não é verdade? Obrigado Pode fazer a filha indiana E deixar o cachê com ele Tchau Agora eu sou com o Nilma Que é de Alagoa Nova Ela está com aquela turma ali, olha Dá um oi, pessoal Oi! Não quiseram falar Mas eu coloquei eles O que você tá achando do evento, Nilma? E qual a importância De um evento desse Pra nossa Paraíba? Maravilhoso, né? E a importância Porque vem os novos municípios, né? Que tá participando Cada um com sua essência Cada um com sua beleza E assim Eu tô achando maravilhoso Inclusive, nossa cidade Terminou ontem Foi uma festa maravilhosa Trouxe muita gente de fora Muito turismo E muita renda pra o município, né? E cada vez mais Isso aí tá trazendo mais gente Mais turista E fazendo com que Cada município cresça mais Vai vir só essa noite Ou vai vir outras noites também? Vai trazer a turma novamente? Mais gente? Com certeza Pretendemos vir mais vezes Essa semana Se Deus quiser Tá muito bom aqui Então seja bem-vindo E muito obrigado Nada Obrigada a vocês E agora estamos aqui Na parte da gastronomia E estou aqui Com o Fábio Belarmino Ele que tá com a barraca aqui Da Imperial Grill Fala pra gente, Fábio O que é que tem de gostoso Nessa barraca? Além dos nossos tradicionais Hambúrgueres artesanais Nós temos cachorro quente Batata frita Coxinha sem massa O famoso caldo de quenga Que vai ter durante a semana toda Além de algumas outras novidades Como churrasco Costelinha, barbequio Nós temos o cupim delicioso E muito mais Venham nos visitar Então, gente É babado O cheiro daqui do churrasco Tá top E qual a expectativa? A expectativa é a melhor de todas, né? São eventos que vêm crescendo Já hoje na abertura Muita gente de fora Mesmo sendo o primeiro dia E a tendência é que durante a semana Melhore cada vez mais Música 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 Amores, agora estamos aqui com essas duas celebridades aqui atores, remigências, artistas Babadeiros, porque são babadeiros Mesmo, tá Ai gente, eu esqueci o nome dele Como é teu nome mesmo, é Edson Pelo amor de Deus, que vergonha, gente Edson e Coca Atriz E aí Coca, qual foi a expectativa O que você achou da abertura Como tá a decoração, fala pra gente Gente, a abertura Foi maravilhosa, né Claro, eu participei da abertura E pra mim foi uma emoção muito grande Fazer uma homenagem A um grande poeta, a um grande artista Aqui da cidade de Remígio Que foi seu Severino Calvacante de Albuquerque E a decoração eu achei lindíssima E é Edson Gente, eu esqueci o nome dele, pelo amor de Deus Pra você ver que eu não sou Uma celebridade tão conhecida Mas então Eu quero dizer que eu estou amando Aqui, tá tudo muito lindo Hoje Na situação de espectador E Quero dizer que assim Que quem estiver assistindo Venha, né Prestigiar a nossa cidade Esse Esse friozinho gostoso E Quem pôde vir assistir a abertura Viu o show, né Que foi Coquinha No palco Como sempre E é isso Venham curtir Caminhos do Frio e Remígio Gente, eu quis falar Edson, o nome dele Ele chamou ele de Edinho, né Aí eu terminei me atropelando Não falei nem Edson, nem Edinho Não sei nem o que eu falo aí Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não é não? Então gente, aproveitem o evento Hoje é só o início, né De tudo E aproveitem e curtam bastante E estou aqui com Rose Albuquerque Gente, essa jornalista maravilhosa Essa criadora de conteúdo E digital influência Aqui da nossa cidade, tá Ela apresentou, meu bem Ela apresentou junto com Jackson A abertura do Caminhos do Frio Aqui na cidade de Remígio Como foi pra você apresentar? Oi Sidney Oi Márcio Que tá por trás das câmeras E oi pessoal do canal Divulga Remígio Região Um, dois, três, vem comigo Enfim, é todo englovado, né Sou fã de mais de vocês Vocês já sabem E pra mim, né Agora jornalista recém-formada Fazia um tempinho Que eu não tinha aparecido Em frente às câmeras Já em frente ao pessoal Só nos bastidores Mas foi uma honra Estar fazendo parte do cerimonial Junto com o Jackson Rodrigues Aqui na abertura da Rota Cultural Caminhos do Frio E que esse seja Um, né Mais um de muitos outros trabalhos Que venham pela frente E você que tá nos assistindo Vem pro Caminho do Frio Aqui na cidade de Remígio Aprecia a Rota Cultural A abertura está sendo maravilhosa E com certeza Os demais dias serão maravilhosos também E como ficou o coração? Olha, nervoso Não vou mentir pra você Alguns imprevistos, né Ocorreram Mas aí todo bom profissional Leva tudo na mais séria No mais sério profissionalismo Tudo de uma forma bem casual E vai dando tudo certo Você com certeza deve saber, né Desses perrengues que a gente passa Mas a gente segue aí Tudo na positividade Tudo na classe E vai dando tudo certo Pra sempre A chapa afrouxando Tu vai cortar essa parte Tu vai cortar essa parte, viu sim? Não Pra sempre Tá dando o melhor, né Pra as pessoas que nos seguem As pessoas que nos acompanham Que gostam do nosso trabalho Pra os remigências Não é isso, Rose? Isso mesmo E Sidney É muito bom, né A gente ter esse reconhecimento Dos remigências Esse apreciamento A apreciação de vocês Ao nosso trabalho Principalmente os trabalhos Independentes, né Porque o pessoal de fora Reconhece mais do que os de casa Mas não custa nada valorizar, né E aí vai dando tudo certo A gente sempre buscando Trazer o melhor conteúdo Pra vocês Seja no jornalismo Na produção de conteúdo Como vocês E só basta vocês apreciar Não custa nada E a gente agradece demais Vai dando tudo certo, viu? Apreciem o Caminho de Frio Aqui na cidade de Remigio Apreciem o 1, 2, 3 Vem Comigo E eu já vou deixar Meu arroba aqui, viu? Quem quiser me acompanhar Universo da Rose Com ZY Lá no Instagram E aí a gente vai seguindo Produzindo conteúdos Vai dando tudo certo, né? Aprendendo cada dia mais e mais E o Sidney? Com certeza Então, Rose Muito obrigado E sucesso Sucesso pra vocês também Sucesso pra 1, 2, 3 Vem Comigo E um abração todo especial Pra você que tá aí Nos acompanhando Então, cheiro no core E tchau Tchau, tchau E a Santos e Rosane Aqui, ó Também Prestigiano Caminho de Frio Agora eu estou aqui Com um grande comunicador Radialista Aqui Da Rádio Baixo Verde Da Marcos Cruz Meu bem Pois é Tá, gente? Tô passada Pois é Marcos Cruz O que você está achando do evento? Maravilha O evento Tá nota 10 Show de bola Hoje é abertura A questão da pandemia Parou todo tipo de evento E eu aproveito aqui A festa Maravilha Maravilha Obrigado vocês Parabéns pelo trabalho E felicidade pra todos Que vem essa festa bacana aqui em Remigio Gente, foi difícil Apresentar o... Gente, eu me esqueci do meu nome Não é possível Fala pra gente, como foi pra você Apresentar a abertura do Caminho de Frio Aqui na cidade de Remigio Olha, foi um desafio muito grande A gente apresentar, fazer esse cerimonial Conversei com o Valby Que faz parte da comunicação da prefeitura E daí chamou pra que a gente pudesse fazer esse evento Fazer esse cerimonial Algo diferente das aberturas de outras cidades Mas deu tudo certo Foi muito bom Todo pessoal gostou bastante Pessoas que vieram até mim Falaram Nossa, não conhecia esse seu lado De logo tu Essas coisas que muita gente não conhece Mas já trabalha bastante tempo Logo tu E fala pra gente como foi dividir, né? Essa experiência com uma jornalista babadeira A Rosa Albuquerque Fala pra gente como foi aí Como foi o que? A palavra faltou Como foi essa experiência? A Rosa eu conheço há muito tempo Porque há muito tempo que eu trabalhei assim na Rádio Baixa Verde E Rose é uma pessoa que há muito tempo também é da Rádio Baixa Verde, de Marcos Então dividir com ela é sempre... é uma parceria muito grande Tanto a gente que faz o mesmo curso de jornalismo Quando também a gente gosta de rádio, já trabalhou na Rádio Baixa Verde FM A gente também fez uma parceria no Festival de Cinema de Remígio e vários outros eventos Então gente, esse é Jackson Rodrigues, tá? Radialista, estudante de jornalismo Que abrilhantou Que abrilhantou aí a noite Da abertura do caminho de Jufre Ele falou Difícil, mas eu estou aqui É isso mesmo Eu não sou muito de falar em frente às câmeras Mas estou aqui falando com vocês Até porque vocês têm um trabalho muito legal De filmagens aí por todos os lugares Então sigam o pessoal do 123 Vem Comigo aí nos canais No canal do YouTube, nas redes sociais Porque os caras fazem um trabalho fenomenal Juga Mores, agora estamos aqui com Sivaldo Andrade Ele que fez a abertura aqui do caminho de Jufre Aqui na cidade de Remígio Sivaldo, fala pra gente como foi a emoção de cantar aqui na sua terra A emoção é tão grande que a gente fica rouco O frio é grande A gente pegou o período do frio E assim, o próprio evento já diz Caminhos do frio Então tá frio, de verdade É uma alegria muito grande estar aqui na minha cidade Voltar pra encontrar esse povo maravilhoso Meus conterrâneos, meus familiares E pra mim é uma alegria muito grande A gente chega a se emocionar Pra voltar e ver cada vez a cidade mais linda e mais maravilhosa Muito bacana Se tu puxou o microfone antes dele terminar E você tem uma música maravilhosa que fala aqui da cidade de Remígio Dos bairros da cidade Como foi essa inspiração? Como foi fazer essa música? E cantar essa música hoje à noite? Foi bem interessante a história dessa música Porque eu cheguei em junho Junho hoje é vereador Eu cheguei em junho Hoje tem alguma música aqui falando de Remígio Assim, dos bairros, de alguma coisa de Remígio Ele disse, não Aí eu disse, rapaz Me diz aí o nome dos bairros Tudo em que tem Remígio Aí junho Disse, eu te passo Eu vou anotar e te passo Aí depois eu entrei em contato com ele Ele tava em Brasília, num táxi E daí ele foi falando o nome das cidades Tudo em que eu tava no celular Gravei E depois saí e copiei Só copiei Tudo em solto Sem fazer nada Só copiei Depois saí fazendo a junção Saí fazendo a melodia E aí fui dando vida à música Fui dando vida à música E fui vendo que ficou legal, né Aí gravei, escutei Fui ajeitando os detalhes Aí finalizei e trouxe pra cá E quando eu vim pra cá Tava exatamente tendo um evento aqui Eu não lembro o nome do evento E aí quando eu cheguei A música tava tocando em todo canto Aí junho disse Se vai resistir a música Porque eu tô tocando até em carro de som aqui Eu digo, não diz isso não Aí eles tão assim E assim Antes da pandemia Teve o caminho do frio Eu fiz a abertura com essa música Eu já tava tocando pro todo canto Graças à Baixa Verde FM, né Que foi quem deu o ponto inicial Começou a tocar lá E daí foi pegando E começaram a tocar nas escolas E começaram a fazer trabalho de escola Aí explodiu Aí todo ano eu sou convidado Pra fazer essa abertura E eu fico muito feliz E emocionado por estar aqui Na minha cidade Tocando uma obra que Saiu de mim Milhão ainda, né? Foi muito bacana, né? Com certeza E pra encerrar Vamos cantar, né? A música Vamos lá Eu vou cantar, tá gente? Ele vai só tocar Deus me defenderá aí Ele vai me acompanhar É de remídeo que eu vou falar Essa cidade linda é o meu lugar É meu cartão postal A minha joia rara Carrego no meu peito Onde quer que eu vá É de remídeo que eu vou falar Essa cidade linda é o meu lugar É meu cartão postal A minha joia rara Carrego no meu peito Onde quer que eu vá É a minha A sua A nossa cidade Cidade maravilhosa Então vem comigo Minha joia Muito obrigado E sucesso Eu que ensinei a ir lá Tocar a sonfona, tá? Então pessoal Essa foi a primeira noite Do Caminhos do Frio Aqui na cidade de Remis Vai ficar até domingo A gente vai estar aí Fazendo a cobertura Live Você acompanha a gente Aí nas redes sociais Vai ter live aqui no canal Vai ter vídeo todo dia Vai ser babado e confusão A gente vai estar mostrando tudo Não é não? Com certeza Vocês viram aí A maravilha A grandiosidade Que é o Caminhos do Frio Aqui na cidade de Remis Deixa aqui nos comentários Se você já veio participar De alguma edição Se você vai vir Tem vontade de vir Se você gostou Dessa nossa Primeira Noite, né? Primeira noite O que você achou do evento Então o evento está babadeiro Eu gostei demais Achei a decoração super show Achei que está tudo muito legal Achei que o evento está bem aconchegante Então vem que vai ter muitas atrações Vai ser bem legal Até domingo A gente aguarda vocês aqui na nossa cidade E se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Depois compartilha com todo mundo Vídeos novos de segunda a sexta Às 20 horas aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau